E aí Rafael, a gente viu até que nas redes sociais o André Janones, ele citou que pediu, que falou que plantaria uma árvore na porta do Ricardo Salles e aí eles começaram a se exaltar, as pessoas tentaram pedir para parar e deu no que deu, né? Agora, feio isso, né? No meio dos bastidores, faltou a elegância. Demais. Eu tenho falado aqui que não vale a pena brigar por causa de política e por causa de políticos. Porque daqui a pouco, né, esses lados se juntam, se misturam, a gente já viu isso acontecer muitas vezes. Lamentável, né, promotor? É lamentável, sim. Eu acho que quando um não quer, dois não brigam, né? Porque o cara que não quer brigar, ele ignora, se afasta. Daí, na verdade, aquilo ali era do interesse dos dois. Então um provocou e o outro comprou a provocação. Quem é que está errado? Os dois, né? Oséias. Rafael, eu também sou contra, sabe, esse tipo de agressão. Ou seja, mesmo que verbal, eu acho que a gente tem que manter o equilíbrio, tem que manter a sensatez. Não vale a pena entrar nesse tipo de provocação. Embora esse deputado federal, André Janones, na minha visão, seja um lunático, uma pessoa extremamente arrogante, violenta, manipuladora, né? Não vale a pena você entrar em debate com ele. Basta você ver como é que ele trata os seus funcionários. É só o nosso telespectador pesquisar aí na internet como o Janone trata os seus funcionários. É uma coisa monstruosa, na verdade. É um ser mau caráter, né? Que está apoiando o Lula, inclusive, é o coordenador da campanha do Lula nas redes sociais. Se você for acompanhar, por exemplo, a rede social do André Janones, vai ver um ser humano extremamente asqueroso, agressivo, violento na fala, né? Então é o tipo de pessoa que não vale a pena você debater com ele. Então é o tipo de pessoa que não vale a pena você.